Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Haribook. Nesse primeiro vídeo, vou explicar a vocês o que nós vamos ter de conteúdo neste canal. De maneira dinâmica, queremos que seja também divertida, vamos falar de jardinagem, de plantas que você pode ter dentro da sua casa ou decorando seu jardim, espécies diferentes de palmeiras, por exemplo. Vamos ensinar como germinar e cultivar a flor de lótus. Vamos falar sobre história, história do Brasil, história de Itatiaia, da região das Agulhas Negras. Vamos ter receitas diferentes, algumas receitas muito simples para você fazer em casa em dia de chuva e também algumas receitas um pouco exóticas, diferentes e adaptadas para a correria do dia a dia. Vamos falar sobre nossa horta e as plantas que nós cultivamos nela. Criamos uma horta, a Horta Haribook, que tem plantas ornamentais que são comestíveis, algumas flores e que tem também panques, as plantas alimentícias não convencionais. Então tem muito conteúdo pela frente. Vocês aí do YouTube, sigam a gente no Instagram, canal Haribook. Lá no Instagram, existem conteúdos que são só do Instagram e você não pode perder. E o que é Haribook? Eu adotei esse nome depois que um amigo meu classificou o meu estilo de vida como um estilo de vida Haribook. Ele falou que eu era um pouco exótico e diferente no meu modo de viver. Isso porque eu moro num espaço verde com bastante coleção de plantas. Eu comecei a colecionar palmeiras, bromélias, helicônias e eu tenho também uma proximidade muito grande com os animais. E tenho um estilo de vida realmente diferente, ligado à arte e à cultura. Então, quando eu fui colocar nome no meu canal, eu resolvi colocar Haribook, a definição daquilo que o meu amigo disse que é a minha vida. Minha formação sempre foi de teatro. Eu comecei em 1999 com o Teatro Aquários e a gente foi desenvolvendo trabalhos na cidade de Itatiaia. Depois, eu fui fazer faculdade, fiz artes visuais como formação e depois uma pós-graduação em teatro, linguagem e interfaces, além de diversos cursos e vivências em arte. Eu tenho algumas práticas artísticas e culturais que justamente a vivência conseguiu me dar. E eu vou compartilhar essas técnicas e essas teorias com vocês. Então, pessoal, terça-feira é nosso primeiro vídeo com conteúdo. Conteúdo específico sobre palmeiras. Eu vou mostrar como germinar as sementes, quais são as principais espécies para você ter dentro da sua casa ou plantar no seu jardim e atrair passarinhos. Então, até terça-feira. Um abraço. Saudações, Haribooks. Não esqueça, estamos também no Instagram e no Facebook. Até! Tchau! 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 Tchau!